Música Após dois anos sem praticar exercícios físicos, Carlos começou a sentir falta de energia para fazer as atividades do dia a dia, como trabalhar e brincar com a filha de três anos. Foi quando procurou uma academia e começou a se alimentar melhor. O começo foi bem difícil, né? A adaptação, eu sofri muito para retornar à atividade física, mas eu mantive o hábito, eu procuro vir todos os dias, pelo menos quatro vezes na semana eu estou aqui e nesses três meses já mudou tudo. Assim como Carlos, mais pessoas estão se alimentando melhor e se exercitando mais. É o que mostra uma pesquisa do Ministério da Saúde. Segundo ela, entre 2009 e 2017, o consumo regular de frutas e hortaliças cresceu mais de 4% e o de refrigerantes e bebidas açucaradas caiu mais de 52%. A prática de exercícios físicos aumentou mais de 24% entre 2009 e 2017. Dona Anice é uma dessas pessoas que começaram a se exercitar nos últimos anos. Eu estava sentindo muita dor no corpo e aí com a insistência do meu germe, que é da área, e falou, ou você faz exercício ou você vai envelhecer mais rápido e doente. Mas mesmo que as pessoas estejam se alimentando melhor e exercitando mais, o número de brasileiros acima do peso ainda preocupa. Segundo a Vigitel, 54% da população brasileira sofre com excesso de peso. Nos últimos 10 anos, a população com excesso de peso cresceu 56%. Entre as pessoas de 18 a 24 anos que sofrem com obesidade, houve um crescimento de 110%. O grupo em que houve menor crescimento no número de obesos foi o de idosos acima de 65 anos. Mais da metade da população apresenta algum grau de sobrepeso, o que é muito grave, né? Porque a gente vê que, na verdade, a grande maioria das doenças crônicas, elas estão atreladas à má alimentação. Vitor decidiu ter uma vida mais saudável. Já começou a se alimentar melhor e agora procura uma academia para se exercitar. Eu estou começando agora a verificar essas academias aí, para ver qual que se encaixa melhor no meu horário, no meu estilo de vida.